Enquanto Ghost Recon, Metal Gear, Splinter Cell e outros aí não ganham as adaptações que mereciam ganhar para o cinema, a gente vai se divertindo aí com outras obras que tentam passar a mesma vibe ali, uma vibe parecida, né, na verdade. Ok, meus guerreiros, eu sou o William Ruff e eu vou falar aqui com vocês sobre um daqueles filmes que chega quase de surpresa, né, mas que parecem bem promissores, eu tô falando aqui de um filme chamado The Contractor, o filme ainda não tem título em português, a tradução seria mais ou menos o contratante, mas convenhamos que seria um título bem pouco atrativo, então é provável que esse título seja adaptado para alguma coisa mais comercial, né, vocês sabem como é. Pode ser que sim, pode ser que não, depende, talvez. Então, senhores, vamos falar um pouco mais aqui sobre esse filme, porque eu tenho quase certeza que vocês não devem saber muito sobre ele, ou quase nada, na verdade, e não tem problema nenhum nisso, ok? Na verdade, a maior culpada por isso é a própria distribuidora, esse filme vai ser distribuído pela Paramount, e eles têm feito uma divulgação, assim, bem fraca, eu nem entendi, na verdade, porque a divulgação tá tão ruim desse filme, porque ele parece ser um filme bem interessante, principalmente se a gente levar em consideração que esse filme vai ser lançado agora, dia 1º de abril. Não é mentira não, viu? Antes que apareçam as piadinhas aí. Então ele vai ser lançado agora, dia 1º de abril, nos cinemas. Já teve, inclusive, o primeiro trailer divulgado, mas eu não vou mostrar esse trailer aqui, porque a Paramount, ela gosta de dar uns flags nos vídeos aí e tal, então, melhor deixar pra lá, né? Mas, de qualquer forma, eu vou deixar ele linkado aqui no final do vídeo pra vocês conferirem, ok? É um trailer curtinho, mas é maneiro. Beleza, então, vamos lá. O The Contractor, ele é um filme de ação tática com o Chris Pine, e, pra quem não lembra dele, ele é o cara que fez o Jack Ryan em Operação Sombra. Acho que todo mundo aqui deve ter assistido esse filme, é um filme bem interessante. Não é dos melhores, que são baseados ali na obra de Tom Clancy, mas dá pra assistir. O filme, ele vai contar a história do James Harper, que é um sargento que é removido dos fuzileiros navais, e aí o cara, ele sai sem direito a nada, sem pensão, sem convênio, ou seja, o cara fica na merda mesmo. E aí ele acaba se juntando a uma organização paramilitar, pra poder levantar uma grana, né? Lógico. Mas aí, já na primeira missão, o cara descobre que as coisas, elas não eram exatamente o que deveriam ser, e aí é aquela história de sempre, né? Ele vai ter que tentar sobreviver e tal, em meio a tentar desarticular uma rede de conspirações e tudo mais. Como eu já falei aqui várias vezes, normalmente as histórias desse tipo de filme, elas são parecidas mesmo, né? Elas envolvem investigação, conspirações, reviravoltas e tal, e geralmente tem um final ali surpreendente, né? Aquele plot twist no final ali. Então, isso não é importante. Esse tipo de filme não é feito pra ganhar Oscar. Eles não precisam ter os roteiros mais originais do mundo. Se eles tiverem um roteiro original, diferente, melhor. Mas não precisa. O importante é como a história vai se desenrolar, né? A qualidade do roteiro, de fato, ela vai aparecer aí, mesmo que seja parecido com outros do estilo. E aí, o mesmo vale pra jogos de tiro tático, por exemplo. Eu vejo pessoas que não têm o costume de jogar esse tipo de jogo, normalmente dizendo que o jogo é repetitivo e tal, mas eles não entendem que a fórmula de um jogo de tiro tático é essa. Você recebe um briefing, você invade uma base pra investigar, pra hackear, pra interrogar, e depois você vai até o ponto de extração, né? Que geralmente é onde a missão acaba. E aí a gente tem várias missões com variações desse estilo. É como um jogo de corrida, por exemplo. Seria a mesma coisa que você diz, ah, o jogo de corrida, ele é repetitivo, porque você tá sempre controlando um carro, acelera, freia, manobra e tal. Sabe? Não faz sentido. O estilo é esse. Você é comediante, é isso? Não, não, não. Ele é só um sabichão. Mas, só pra não perder o foco aqui, a gente começa a falar de uma coisa, entra em outro assunto e aí já sai em outra. Só pra não sair do assunto aqui, vamos voltar pro filme. Então, assim, particularmente eu gosto do Chris Pine, que vai ser o ator principal desse filme aqui. Eu acho ele um bom ator pra esse tipo de filme. Eu já venho acompanhando esse projeto desde que ele foi anunciado. Ele foi anunciado em 2019... 2018? Não, em 2019 ele foi anunciado. Só que aí, assim como outras produções dessa época, ele passou por problemas, né? Aqueles problemas com adiamento e tal. Principalmente por causa da pandemia, a gente sabe. E mais recentemente ele teve, inclusive, o nome alterado, né? Inicialmente o nome do filme era Violence of Action. E aí, mais recentemente ele mudou pra The Contractor. Como eu já disse, é um nome bem fraco. Sinceramente, achei bem fraco. Até porque já existem outros filmes com esse nome. E isso aí eu acho que meio que vai dar uma atrapalhada na identidade visual. O outro nome, inclusive, o Violence of Action, também existe um outro filme com esse nome, se eu não me engano, é do Steven Seagal. Mas pelo menos era um só, né? Sei lá, não sei o que é que dá na cabeça desses caras. Pode ser até um ponto baixo do filme, mas a gente tem um ponto muito favorável em relação a ele, que é porque esse filme, ele é dos mesmos produtores de Sicário e de John Wick. Então, realmente, isso já dá uma bagagem muito boa pro filme. Até em relação à divulgação, né? Quando já mete ali na frente dos produtores de Sicário, de John Wick e tal, a galera já fica esperta. Eu tô apostando minhas fichas nesse filme. Como eu disse, ele chega agora dia 1º de abril. Vamos aguardar pra ver. Eu acho que ele tá bem interessante. Eu tô soltando algumas imagens aí pra vocês verem. Mas, de qualquer forma, se vocês quiserem dar uma olhada no trailer, eu vou linkar ele logo aqui no final desse vídeo, nos vídeos sugeridos, beleza? Eu quero saber a opinião de vocês aqui também. Então, deixem aí. Se vocês já conheciam esse filme, se estão interessados em assistir, provavelmente sim. Ele vai ser disponibilizado, além de chegar nos cinemas, evidentemente, ele vai ser disponibilizado aí no serviço de streaming pra alugar. E logo, logo vai estar chegando na Paramount, né? No serviço da Paramount. Ou, caso alguém queira procurar das formas alternativas aí, já é por conta de vocês. Eu tô fora dessa. Enfim, siga-me aí nas redes sociais pra poder receber mais conteúdos relacionados a jogos, filmes, séries, táticas e tudo mais. Tudo relacionado a isso. Se você quiser ganhar vários benefícios por aqui, então torne-se um membro, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro. Faça parte aí da nossa tropa. Forte abraço a todos. Fogo na missão. E até a próxima. Fogo na missão. Fogo na missão. Fogo na missão.